E aí meus queridos, tudo bom com vocês? Aqui é o Gomid da Cogumelo Shop, sejam vocês muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom, Super Mario 3D All-Stars tá aí ainda fazendo muito sucesso, né? Eu tô jogando bastante e eu resolvi fazer 3 vídeos aqui pra vocês. Esse aqui é o primeiro vídeo de 3, eu vou fazer uma seriezinha aí com as estrelas e shines mais difíceis, né, do Mario 3D All-Stars e a gente vai começar hoje aqui pelo Mario 64. Essa lista aqui tem o que são, na minha opinião, as estrelas mais difíceis do Super Mario 64. Então antes da gente começar já deixa aquele like, se inscreve se você não estiver inscrito e vamos lá pro nosso Top 10 Estrelas Mais Difíceis do Super Mario 64. Em décimo lugar a gente tem aí Over the Rainbow Red Coins, essas fases de pegar moedinhas vermelhas. Você precisa voar de nuvem em nuvem pra poder pegar essas moedas vermelhas. O Mario Voador já é meio difícil de controlar nesse jogo e é muito difícil você conseguir chegar nas nuvens certas, a gente tem que ficar toda hora caindo no canhão pra poder voltar lá pra cima, pra poder tentar pegar o que você não pegou. E o pior de tudo dessa fase é que se você morrer, você é jogado lá fora do castelo e tem que voltar o caminho inteiro até a fase. Então a gente tem aí Free Flying for 8 Red Coins, que é novamente uma fase de pegar moeda vermelha. Eu tenho problema com a fase de pegar moeda vermelha, ok? O problema dessa fase é que novamente você tem que usar o chapéu voador, que eu acho muito difícil de controlar, né? Você tem que pegar essas moedas vermelhas que estão espalhadas pela fase, 4 delas estão voando e 4 delas estão no chão, as do chão são ok de pegar, mas o problema é que essas vermelhas que ficam voando são um inferno pra mim. Em oitavo lugar a gente tem Blast to the Lonely Mushroom. Essa fase tem dois problemas pra mim. O primeiro deles é que eu acho muito difícil chegar até o canhão, caraca eu tenho muito problema pra conseguir pular na plataforma do canhão. E depois que você chega é muito difícil você acertar a estrela, ou você vai muito alto, ou você vai muito baixo, é muito difícil de acertar. Em sétimo lugar a gente tem aí o Dairy Dairy Dogs, né? A parte de pegar 100 moedas. Essa fase ela já não tem muita moeda, então assim, é muito chato você ter que ficar pegando tudo pra poder pegar as 100 moedas. E não só isso, Dairy Dairy Dogs é muito chato, é, é, acho que deve ser pra mim a segunda fase mais chata do jogo. Só perde pra Tik Tok Clock que Deus me livre. E o pior é que nessa fase, se você não conseguir pegar muita moeda azul, você com certeza vai ter que tentar de novo, porque você precisa muito delas pra fazer assim. Em sexto lugar a gente tem aí Tricky Triangles. Eu odeio essa estrela com todas as minhas forças. O problema é que aqui você tem muito pouco tempo pra subir nos triângulos, e é muito difícil. Você tem que fazer tudo com uma perfeição absurda pra conseguir chegar na estrela a tempo, antes dos triângulos virarem pra você passar. Eu tentei muitas vezes antes de conseguir, eu ficava caindo toda hora, é muito chato e muito difícil. Em quinto lugar a gente tem aí Shifting Sandland, também de pegar 100 moedas. É bem chatinho, tem pouca moeda também, você tem que ficar correndo atrás, matando muito inimigo pra pegar as moedas. E não só isso, você também precisa entrar na pirâmide pra poder completar as moedas, o que deixa isso aqui muito maçante. Em quarto lugar a gente tem aí Tik Tok Clock, né, 100 moedinhas também. Tem muita caixa escondida por aí, que também você tem que ficar procurando pra poder pegar moeda, isso é um saco. E tem o mesmo problema do Dairy Dairy Dogs. Se você perder muita moeda azul, você com certeza vai ter que começar de novo também, porque elas fazem muita falta na hora de pegar as moedas. Fora que nessa fase é muito fácil você cair no buraco e morrer. Em terceiro lugar a gente tem aí Raze Maze Cave, também de pegar 100 moedinhas. Se você perder muita moeda aqui nessa fase, vai ser muito difícil você conseguir completar. E não só isso, né, é muito entediante pegar as moedas nessa fase, porque a fase é muito grande, as moedas estão muito espalhadas. Então acaba sendo muito chato de pegar, né, além da dificuldade de qualquer coisinha você perder. Em segundo lugar a gente tem Stomp on the Twomp. Você precisa chegar lá no topo de Tik Tok Clock, que já é um saco, e no final você sobe num Twomp pra pegar a estrela. O problema é justamente chegar lá, é muito chato. Tik Tok Clock é uma fase muito chata, é a pior fase do jogo na minha opinião. E todo esse caminho pra poder chegar até essa estrela torna tudo muito difícil e muito chato. E em primeiro lugar a gente tem aí Rainbow Ride, pegar 100 moedinhas. Tem muita coisa que pode dar errado aqui. Se você perder as moedas azuis, você tá com certeza ferrado, porque você não vai completar. E a gente tem o fato de que essa fase é a maior fase do jogo, então demora muito tempo pra você pegar todas as 100 moedas. A fase é lenta e você corre o risco de cair toda hora. É muito ruim, muito chato e muito difícil. E bom, essas aí são as 10 estrelas que na minha opinião são as mais difíceis de pegar aqui no Mario 64. Então se você ainda não deixou o like, deixa aquele like pra gente, se inscreve se você não estiver inscrito. Comenta aí quais são as estrelas que você acha mais difíceis nesse jogo. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu galera!